Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou de volta com mais um vídeo de Soul.io Esse joguinho, mano, que tá virando aí a maior série do canal Esse joguinho de bolotas comilonas Que eu já cheguei no level 80 Mano, qual será o level máximo desse jogo, velho? Já sou level 80 E seguinte, hoje eu resolvi, mano, eu já tenho 100 mil aqui de dinheiro guardado E eu resolvi comprar a primeira E cara, quase que eu comprei errada A primeira skin premium Eu já tenho a quarta e a quinta E eu vou comprar a primeira, depois a segunda e depois a terceira Mas como eu tenho grana pra comprar a primeira, bora lá, bora comprar Boa demais Vamos escolher a cor Mano, gostei dessa cor aqui Vamos escolher essa cor aqui E bora jogar no modo clássico Que é um modo que faz tempo que eu não jogo E eu joguei esses dias brincando aí E achei muito maneirão Vamos aí com a nossa última fonte A fonte mais cara de todas E bora lá, bora jogar Só não se esqueça, deixa o like E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E me siga no Instagram, tá aparecendo aqui embaixo Foi lá, modo clássico Bora lá começar essa partida maneirona de Soul.io No modo clássico, utilizando a nova skin premium A primeira skin premium E muito maneirona cara Parece que tem um zóio de gato maneirão Quase que eu fui Fiz uma mega de uma kill aqui Não, pode vir rapaz Mano, já tô em segundo lugar Mano, já tô em segundo lugar Caraca Pega Mano Comecei bem demais Mano, nem que vi os caras direitos Já eliminei dois Dois ou três Com o gigantesco Com a skin premium A primeira skin premium Zóio de gato Ela é muito rara Come você Boa demais Pega o fantasminha E vamos dar uma volta pelo mapa Mano, eu fiquei rápido Eu fiquei grande muito rápido Ah, eu quero pegar esse cara aqui Hum, tô em primeiro Tô em primeiro Nem teve graça Cheguei em primeiro lugar Caraca Olha minha corona Mano, level 80 Tô jogando demais esse joguinho aqui Quero ver os caras ganharem de mim Galera, sempre utilize a tag AB Pra participar do clã B O clã B é o maior clã de jogos pontioso do mundo E velho Participa aí Que é muito legal Você joga com os AB Os AB não te eliminam A gente cresce junto aí no joguinho É só utilizar a tag AB Olha o tanto de skin Olha o tanto gigantesco Ih, cara Caramba As galera tá jogando mal Que sonho, velho Tô com 12 mil pontos já, velho Cara Que jogada de mestre, velho Olha que skin linda, mano 12 mil pontos E o segundo lugar tem 3 mil pontos Então eu tô muito grande Vou vindo perto desse amiguinho aqui E quando eu desvirar a fantasminha Eu elimino ele Quase, velho Olha isso O cara vem em direção a mim, mano Elimina, boa Ó, eu tenho que ficar esperto com os fantasminhas Pequenininhos Isso daí que é o mais difícil de todos, velho Os fantasminhas Pequenininhos Aparece que você nem vê Boa Mano, me salvei, hein Esse pequenininho ia tentar me eliminar Agora eu elimino ele Porque ele é bestão E eu preciso ir atrás Do segundo lugar Que tem 4 mil pontos Cuidado com o fantasminha ali Hum Não Velho, perdi muito ponto Caraca, velho Nossa, perdi muito ponto, mano Calma aí Perdi muito ponto, velho Hum Ele vai vir pra cima de mim agora Caraca, velho Lascou muito Deixa eu pegar aqui E vamos pra cima dos caras ali Eu preciso eliminar um monte Pra voltar do tamanho que eu tava Caraca, velho Ah, ele vai morrer primeiro Ih, o cara tá vindo Come esse Boa demais Não 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 Ah, não acredito, velho Perdi a posição Perdi a posição de primeiro lugar Mano, é difícil demais Se manter em primeiro lugar Mas estamos indo Pega aqui de novo Peguei, né Não pega, não pega, não pega Pegou Põe pra cima dele, cara Eu vou tentar eliminar esse cara aqui Ah, ah Vou pegar ele, velho Ele tá fugindo Mas ele tá lascado Ah, ah Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele Eliminei E voltei a 12 mil pontos Mas ainda não tô em primeiro lugar, hein Pega aqui, boa Agora vamos pra cima do Gailin Que tá em terceiro lugar Pra comer ele E ir pra primeiro lugar Pode ir atrás desse daqui também, hein Esse daqui vai dar ponto pra caramba também Cuidado Eliminei Meu Deus 20 mil pontos Fica de olho Voltei em primeiro lugar Fica de olho, Abute Fica de olho nos pequenininhos Velho, não dá pra ver Não dá pra ver os pequenininhos O mais difícil É a gente Olha lá Um quase me pegou Ai, não Eu perdi Ah, mano Nossa, velho Os caras chegam Que eu nem vejo, mano Caramba, cara Agora bate Eu quero pegar esse cara aqui Pode tentar vir pra cima de mim, rapaz 22 mil pontos Com a nossa skin premium Primeira A primeira skin premium Que saiu Já comprei ela Eu tenho as outras duas E é essa daí Eu tenho três skins premiums Ih, ó O cara espertão Ele lascou O cara espertão grudou em mim ali, ó Sorte que ele saiu Foi besta e saiu Cara, vamos pra cima Ah, ó Cara Tô perdido A cena que eu falo, mano Sorte que toda hora Eu elimino E já viro de novo Fantasminha É gigantesco, velho 30 mil pontos 30 mil pontos Agora eu vou colar Nesse menino ali, ó Hum Lascou Ih, o cara vai me eliminar Ah lá Caramba, velho Caramba, velho Não precisa bater nele, cara Eu só quero pegar A massa dele Só sai de perto dele Ih Mano Cadê 34 mil pontos Tô muito gigantesco, mano Calma Agora eu vou encurralar Tudo esse povo ali Nesse cantinho ali Ih, mas o outro pegou Mas tudo da hora Tem alguém que tem que pegar Fantasminha, velho Olha lá O cara eliminou todo mundo Ali no canto, mano Cara, eu quero pegar O segundo lugar, hein Wireway Pra cima dele Nossa Mano, eu tô vendo nada Só sei que eu tô com 35 mil pontos, velho Ah lá Cara Galera É muito difícil Se manter em primeiro lugar Principalmente com mais de 30 mil pontos Mais de 20 mil pontos É muito difícil Olha lá Toda hora vem alguém Me elimina, velho Ah 20 mil pontos Boa demais Galera, não se esqueça Deixa muito like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vai deixar muito like, velho Muito like mesmo E galera Seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Viu a boot chegar Mais de 35 mil pontos Quase 40 mil pontos Comente embaixo nos comentários Bolota Zóio de gato Comente embaixo nos comentários Bolota Zóio de gato E a nossa palavra Secreta Sai fora, rapaz Bolota Zóio de gato Eu queria tentar chegar A 40 mil pontos, mano Não, não, não Esqueci Hum, o cara tá grande, hein Mas sabe o que eu vou fazer? Ih, o cara tá grande ali também, mano Ah, lascou Hum Me ferrei Não tem como se manter em primeiro o tempo todo Cara, o modo clássico não tem fim É assim mesmo, cara Não tem fim Toda hora Eu vou ficar gigantão Vou perder um pouquinho de massa Ficar gigantão Perder um pouquinho de massa Mas é isso aí, velho Olha o cara se fala Ele me voltei a primeiro lugar, mano Galera Eu vou encerrar o vídeo Em primeiro lugar Sai fora Sai fora Vou encerrar o vídeo em primeiro lugar Se você gostou desse vídeo Desse joguinho maneirão Chamado Sou.ioca Eu já sou level 80 Deixa muito like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Comente a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau Minha maior pontuação foi 37 mil pontos Fiquei 11 minutos vivo E matei 91 bolotas Caraca, mano Valeu e Tchau